Tem seis processos, 48.500, 67.30, 2011, 71, 67.32, 2011, 60 e 67.33, 2011, 12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Ventos do Cabo Verde 1, Ventos do Cabo Verde 2, com vistas à suspensão dos contratos de compensação de energia no ambiente regulado. Diretor-relator, Tom André, Teptoni. Senhor diretores, sobre esse processo, em 19 de janeiro, as interessadas protocolaram aqui um pedido de medida cautelar e foi então distribuído para a minha relatoria. Então, eu pautei o processo para analisar não o mérito, mas a cautelar no dia de hoje. Ocorre que a empresa também ajuizou na segunda vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal um pedido de liminar e essa liminar foi deferida. Eu tive notícia na sexta-feira à tarde. Então, considerando que com a liminar deferida, ou seja, a empresa obteve a cautelar até que o mérito do processo seja julgado, eu entendo que esteja prejudicada a decisão aqui de hoje. Então, em função desse fato, dessa decisão favorável à empresa no âmbito do judiciário, eu retiro o processo de pauta. Hoje a intenção era apreciar apenas a cautelar, né? E eu vou atuar com brevidade aqui para trazer ao colegiado novamente para que se possa se apreciar do mérito do pedido. Então, retiro o processo de pauta. Então, retirado o processo de pauta, próximo item. Entendo.